O que a mãe do Jonathan fez ali comigo, fez com o Jonathan? Acabou quebrando todo o arsoft do Jonathan, mano. Cara, eu não vou deixar barato isso não, eu passo fora. Eu vou pegar um... Nossa, família. O Jonathan tava subindo lá pra cima da casinha e tava abrindo em choro. Nunca vi ele chorar tanto na minha vida, mano. Ele tá chorando muito. E sabe o que eu vou fazer, mano? Vocês vão ver. Eu vou subir lá na casinha lá e vou mostrar pra vocês o jeito que ele tá, mano. Eu não consigo nem falar direito, cara. O homem dele pegou e me jogou ele no chão de arrasto. E tá esfora, mano. Agora eu vou subir lá na casinha e vocês vão ver, mano. O jeito, o estado que esse cara tá, mano. Nunca vi o jeito que esse bicho tá. Nunca vi ele chorar tanto na minha vida, mano. Vamos lá, família. Fica pra não cair numa grota aqui. Nossa, família, sério. Que raiva, mano. A mãe do Jonathan, eu vou fazer a caveira dela. Vai ver. Porra, mano. Pra quem esse índio tá meio índio, sumiu. Desgraçado. Esse bicho tá lascado. Subi ali pra ver o jeito que o Jonathan tá. Olha lá. Olha lá, deitada na rede. Como se nada tivesse acontecido. Quanto frio dela tá chorando aqui. Dois mil reais que ela bosta, aquela arma. Olha lá, tá lascada na minha mão também. Olha, tá chorando, mano. Ó, viado, não chora, mano. Ó, viado. Eu sei que é caro essa porra, mas, mano, vou fazer a caveira da tua mãe, viado. Ela tá lascada na minha mão. Nossa, mano, moeu a arma toda, mano. Ó, não chora, viado. Fica de boa. Isso aí não, fica de boa, mano. Nossa, que eu não aguento ver mais. Você vai ver, já voltei. Olha lá, olha lá, olha lá. Mostra aqui no vídeo. Olha ali. Aqui, vou mostrar o que eu for. Nunca vi tu chorando na vida, cara. Olha aí, galera, acho que nunca viu saindo uma lágrima do teu olho. Ah, mano. Você vai ver a nossa arma. Não, tu vai ver o que eu vou fazer. Vai ver. Vai fazer o que? Não. Vai ver. Vai ver. Ó, família, tá vendo o jeito que o João tá cá, mano. Vocês nunca viram ele chorar, de respingar a lágrima do olho dele, mano. Agora, o nome dele tá lascada, né, ó. Tá lascada. Deixa eu só deixar ele. Vai vir, mano. Nem saber. Lá dentro, eu vou quebrar tudo dentro da casa dela. Não quer que se lasque. Só pra ela aprender a não quebrar as coisas dos outros. Vamos lá, galera. O que é que vai, desgraçadinho? Vai no banheiro. Vai no banheiro, nada. O que é que eu posso achar que é uma espingarda dela? Pode ser. Tô nem aí, pode ser. Tem luz nessa bosta aqui? Pai, não vai ter luz. Mas foda-se. Puta pica. Ué, sai fora. Ai, sai. Demônio. Porra, sai fora, sai fora, cachorro. Ai, quem é? Não, não, sai fora. Ali. Ai, sai fora, cachorro do demônio. Ai, sai fora, demônio. Sai, diabo. Ai. Acabou. Sai fora, diabo. Sai fora, diabo. Meu Deus do céu. Sai, diabo. Ai, não me bate. Ai, o cachorro vai me morder ali, cara. Ai, ai, ai. Ai. Ai ai ai, sai diabo! Cachorro do Jacho! Safada diabo! Sai! Safada cachorro! Ai mordei minha canela! Safada cachorro do Jacho! Desgraçado! Não me bata! Por favor não me bata! Safada Jacho! Cachorro do Jacho! Ai não me bata! Não me bata! Quebrou meu rodo! Que desgraçado! Essa que desgraçada quebrou meu rodo! Tá balada morde de cachorro! Não me bata! Sai diabo! Subi na escada! Vai que se lasque! Ô mano! Eu quebrei o rádio dela! Ai meu Deus! Consegui! Se escapar de seu vagabundo! Ai mordei minha canela! Vagabundo mordeu! Que desgraçado quebrou meu rodo! Que praga! Vou matar ele! Não mano! Cê vai lá e quebra as coisas dos outros! Viu como é bom? Viu como é bom? Viu como é bom? Ai eu quebrei o rádio dela! Cê vai ver! Ah o lambão ta me protegendo e te protegendo! Não! Não vou descer! Tá com medo do cachorro agora? Com certeza! Vai desce! Desce pra te matar! Corre! Meu Deus! Pega! Safada lambão! Vai! Desce! Ai caraca! Cachorro gordo! Mordei minha canela! Desce! Onde vai acabar com o cachorro desgraçado? Não! Não vou descer! Eu lascando! Desce sim! Só vou esperar! Bota esse cachorro pra dentro! Se forra! Bota esse cachorro pra dentro! Ah! Vai me pegar aqui! Vai arrancar minha perna! Vai arrancar minha perna! Bota esse cachorro pra dentro! Não vou... Olha aí ó! Abre aí a porta! Não vou botar! Vai ficar aqui! Bota ele pra dentro! Não! Cachorro do Josh! Vai prender! Bota o cachorro pra dentro! Pra você prender! Vai! Desce agora! Não! Não vou descer! O cachorro vai grudar minha perna! Vai pousar aí então! Não! Vou pousar aqui! Abre isso daí pro cachorro entrar! Abre aí! Ó! O cachorro grudou minha canela aqui cara! Nossa senhora! Grudou minha canela! Ó! Abre isso daí! Pode ser! Abre aí! Bota esse cachorro pra dentro! O cachorro vai entrar aqui dentro! Quebrar meu rádio! Ah! Mas você quebrou a soft! Quebrou a soft do Jonathan! Vazar do Jonathan! Não era tudo! Ah! Mas daí ele tá lá chorando lá! Agora desce! Desce então! Não! Não! Manda esse cachorro pra dentro! Cachorro lazarento! Manda ele! Não! Manda esse cachorro pra dentro! Manda ele te pegar! Manda ele pra dentro! Não! Mandar ele até ele! Vai! Vai nada! Cachorro lazarento! Grudou minha perna! Ô Jonathan! Espera aí! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Sai fora o lazarento! Vem! Ó! Cachorro lazarento grudou no meu pé mano! Vem! Vem! Ó mano! Ela atiçou o cachorro pra ti? Uh! Tem que ver na canela! Eu quebrei o rádio dela! Porra mano! Ah mas também! Quem manda ela! Faz a caveira dela! Quebrar só pra atirar nela! Quebrou a televisão também? Não! Televisão não! Deixei! Devia ter quebrado a televisão! Nossa mano! O cachorro grudou no meu pé viado! Ai! Eu tô morrendo! Tá bom pra ela prender! Ai mano! Tá doendo muito o meu pé! O cachorro morreu? Nossa senhora! Vou pegar tétano mano! Nossa mordeu viado! Puta merda! Nossa ele grudou mano! Tamanho da boca desgraçado mano! Olha isso! Eu esqueci de te avisar que ela tem o cachorro dela mano! Aqui! O cachorro tem que ficar preso cara! Ela quebrou aqui minha airsoft! Onde dá você ter ido me vingar mano! Por mim! Nossa senhora! Onde dá você ter vingado por mim mano! Ah mano! Tô nem aí! Ninguém manda ela quebrar o bagulho! Ela quebrou o bagulho! Dois mil reais aqui ó! Só porque não é tirando o indinho! No indinho dela! Que tá roçando ali pra ela! Só porque sabe por que? Que ela tá cinco índio! Que índio roçou pra ela ali! Terreno! Ai família! Até eu chorei mano! Meu Deus! Que assim a dois mil reais não se acha no lixo! Então! Olha isso mano! Vamos ter que comprar outra mano! Vamos ter que comprar outra! É! E eu quero fuzilar esse! Eu vou comprar uma também! Eu vou tirar a tua mão! Vamos! Vamos investir nosso dinheiro e comprar uma! Com certeza! Vou comprar uma agora! Vamos comprar uns fuzil? Com certeza! Então vamos pegar a caminhonete e vamos pra cidade mano! Vamos embora então mano! Quero depelar as costas do indinho! Olha o indinho lá ó! Tá conversando com ela lá ó! Tão os dois juntinho lá ó! Dá uns um editor! Ó escutou? Se ele cair fora não presta nada! Não serve nem pra fazer nada! Não! Olha! Não faz nada aquele prazo! Só sabe comer! Viu? Tão falando de nós! Ô! O indinho que fez a caveira tua mano! Certeza mano! Por isso que ela quebrou mano! Vagabur! Lazarindo esse indinho né cara! Ô! Mas tu atirou nas costas dentro no full né véi! Ah mano! Tô nem aí! Você mandou? É bem em cima mano! Você mandou eu tirar no full! Isso aqui machuca velho! Nossa mano! Olha como é que ficou a sua família! Cada bateria dessa aqui é 300 conto ó! Eu paguei na última vez 300ão né mano! Arrebentou os fios tudo aí ó! Mano arsoft tava zero cara! Zero aí ó! Não dá nem pra aproveitar as peças mano! Quebrou tudo ó! Dois mil real mano! Pode jogar aí ó! Auditor! Coloca na tela aí! Olha isso aqui mano! Tortou aqui ó! Não! Já é! Assim não dá nem pra um certo! Nossa! Que raiva! Mas que que tu foi fazer lá velho! Vamos dormir aqui em cima hoje! Fazer o que velho? Tá muito imbecil também né cara! Tudo né! Cutucar o vespeiro! Vai cutucar o vespeiro olha rapaz! Porra mano! Que cachorro lazarento também mano! Nossa mano! Que raiva que dá de ti cara! A raiva de mim nada! O que que fez aí? Ele amassou minha... Ele mordeu aqui também! Ele amassou mano! Tomara que ele não te dê... Tétano! Cara! Tamanho da boca dele né! Pô! Vai se lascar cachorro lazarento! Mas esse caiu na boca do cachorro né! Aham! Eu pulei e o cachorro já tava ali! Eu falei sai demônio cachorro! Tá mano! Vamos inventar alguma coisa então! Vamos fazer assim ó! Vamos tentar fazer as pazes! Só que assim mano! Pra fazer as pazes você tem dinheiro? Vamos! Tem né! Vamos fazer o seguinte! Vamos pegar e dar dinheiro pra ela mano! Vamos! Então vamos família! Vamos fazer as pazes! Eu tenho dinheiro ali eu vou... Você vai ver mano! Como é que minha mãe é? Vamos pegar o dinheiro! Duzentão! Já paga aquele dinheiro de lá! Duzentão! Vamos lá então! Tchau! Tchau! Tchau!